Cloudwalk é uma empresa de 10 anos, cerca de 10 anos de história, e é muito interessante nessa nossa história porque a gente nasce uma fintech ali no começo dos anos 2010, quando o mercado de cartões no Brasil estava começando a se abrir, e ali a gente tinha uma paixão, nós temos uma paixão muito grande pela tecnologia, a gente acredita muito na tecnologia como um grande veículo para melhorar a vida das pessoas, então ali em 2013 a gente começa a desenvolver uma infraestrutura para autorização e processamento de pagamentos, vinda muito dessa paixão pela tecnologia e para aproveitar esse momento de abertura do mercado de cartões no Brasil, e assim a gente começa a crescer atendendo outras grandes empresas que utilizavam nossa infraestrutura de pagamentos para prestarem serviços para os varejistas, os clientes finais. Até que em 2018 a gente começa a se dar conta de que nós tínhamos desenvolvido a melhor infraestrutura de pagamentos do Brasil e provavelmente uma das melhores do mundo, top 3 com certeza, e de um outro lado a gente continuava a ver o cliente final, o micro e pequeno logista, o micro e pequeno empreendedor, ele com dificuldades de acessar aqueles benefícios que foram prometidos desde a abertura do mercado de cartões, entre eles a redução de taxas, esse movimento de redução de taxas ele aconteceu para os grandes varejistas, para os médios, mas ali o micro e pequeno ele continuou pagando caro, então ali nasce a nossa marca Infinity Pay, e a gente decide então oferecer a nossa própria solução de pagamento para o micro e pequeno logista, então com a proposta de levar um preço justo para esse empreendedor, para essa empreendedora, prestando um serviço de qualidade, e para fazer isso, desde o primeiro momento a gente sempre contou muito com tecnologia, nós somos apaixonados por tecnologia.